Biocivilização. Eu acho que estamos num momento de transformação que deve envolver toda a humanidade. Nós precisamos aprender com essa lição que não é a riqueza material, mas é a solidariedade, a cooperação, o amor incondicional que nos está salvando e mobilizando a humanidade inteira. E que esse é o propósito de estarmos aqui, ajudarmos uns aos outros. Eu acredito que essa é uma grande oportunidade de darmos um salto de qualidade para uma civilização que ama e celebra a vida, que não coloca o lucro e o dinheiro acima de tudo, mas a vida e toda a sua biodiversidade. Onde todos nós podemos sentar à mesa e desfrutar dos frutos bons da terra. Ter o mínimo necessário para viver, mas não só nós, toda a comunidade de vida. O pior que pode nos acontecer é voltarmos ao que éramos antes. Com aquela poluição e aquela voracidade tremenda de acumulação, isso não deu certo. Caiu um raio em cima do sistema capitalista neoliberalista que o destruiu. Mostrou que ele é inimigo da vida, inimigo da humanidade. Hoje nós temos que reinventar o ser humano, amigo um do outro, convivendo, alimentando não só a inteligência que está supervalorizada, mas a sensibilidade do coração, porque todas as coisas grandes vêm do coração. Esse é o momento do cuidado, do amor, dos valores éticos, da sensibilidade, de sentirmos uns aos outros. Esse é o momento de vermos uns aos outros como uma grande família que deve se defender de um inimigo que, acredito eu, a própria terra mandou para nos dizer. Cuide de mim. Eu penso que nós estamos entrando numa nova era, a era da biocivilização. De uma civilização que coloca a vida e toda a sua diversidade, a vida humana, das florestas, dos rios, os animais, tudo. Tudo que se mexe, tudo que vive, merece viver, merece existir. Nós queremos ser os guardiões, aqueles cuidadores que receberam uma dádiva divina, como está em Gênesis. Fomos colocados no Jardim do Éden, na Terra, para guardar e cuidar, para que ela sempre se mantenha e se reproduza. A Terra está chorando, está cheia de chagas, nós estamos colocando band-aides. Não. Nós devemos mudar, não chamá-la simplesmente de Terra, mas de Mãe Terra. Porque Terra, nós podemos cavar, nós podemos comprar, vender. Mãe não se pode vender, mãe não podemos comprar. Mãe, nós amamos. Mãe, nós veneramos. E com esse afeto, nós devemos transformar a Mãe Terra e nos sentirmos mais do que filhos e filhas da Mãe Terra. Nós somos aquela porçãozinha de Terra que, num determinado processo, começou a sentir, a amar, a pensar. Nós somos a Terra que pensa e que agora chora e queremos enxugar suas lágrimas e cuidar dela, como cuidamos de nossos irmãos e irmãs e de tudo que vive. Nos percebermos como parte da natureza. E devemos envolver toda a humanidade, porque pela primeira vez na história, toda a humanidade está sendo atingida. Para que essa dizimação não seja apenas um desastre, mas uma passagem, um salto quântico, uma acumulação de energia para um mundo novo, que é necessário, é possível, e nós queremos juntos construir. Vamos juntos? Leonardo Boff. Olá, seja bem-vindo de volta ao SCB, só coisas boas. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse primeiro mês de SCB. Obrigado mesmo. E cada um está se virando como pode nessa quarentena. As pessoas que vivem em Nova York, por exemplo, a maioria delas não tem quintal. Então, quando elas querem sair de casa sem sair, elas vão parar nos telhados. Dois fotógrafos americanos resolveram começar a documentar e postar nas redes sociais fotos e vídeos de novaiorquinos nos telhados. Esse é um período de mudanças que as pessoas estão tendo que ressignificar esse momento dentro de casa, se reconectando consigo mesmas, dançando, se exercitando, passando mais tempo em família, fazendo arte, fazendo de tudo um pouco, não é mesmo? Jeremy, um dos fotógrafos, teve uma experiência divertidíssima com uma garota. Ele viu ela dançando no telhado ao lado, a Tori, e, através de um drone, enviou um papelzinho com seu número de telefone. Eles, então, tiveram um jantar romântico, à distância, cada um na sua casa. Mas o encontro mesmo também aconteceu. Calma. Ele apareceu em uma bolha de plástico, levou flores e álcool gel de presente para a Tori. Só que não entregou, claro. Ele é um cidadão responsável. Rolando por aí em uma bolha de plástico. Mas é responsável. O outro fotógrafo, Josh Katz, também compartilhou registros de como seus vizinhos estão quebrando a monotonia durante o confinamento. No programa de hoje, você ainda vai ver solidariedade em tempos de pandemia. Notícias sobre economia e meio ambiente, uma ação importante em prol dos trabalhadores domésticos e idosos ao redor do mundo que se curaram da Covid. E, claro, você que já está inscrito, sabe, né? Tem aquela surpresinha no final. Ah, por falar nisso, já ativou as notificações no sininho? É um bom momento para isso. Eu sou o Sérgio Maroni e esse é o Só Coisas Boas. Milhares de brasileiros por todo o país têm feito da solidariedade mais um exercício diário no combate ao coronavírus. Surgiram por aí diversas ações solidárias da população para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento. Por exemplo, em São Paulo, o Marmita do Bem está distribuindo diariamente cerca de 200 refeições para atender moradores de rua. Os pratos são produzidos na cozinha do restaurante Jamilho e distribuídos em parceria com o movimento Pink My Carroça, do artivista mundano, que nós entrevistamos aqui na semana passada. Aliás, você já assistiu a entrevista completa dele? Já foi publicada na íntegra no canal e vale a pena. O Favela Orgânica tem como objetivo democratizar o acesso das pessoas a uma comida mais saudável. E em comunidades carentes do Rio de Janeiro, o movimento ensina a população sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Também já distribuiu mais de 600 marmitas veganas e 800 sucos, além de máscaras de pano e pés de hora pronópolis. A rede Gerando Falcões lançou a campanha Corona no Paredão Fome Não, com o propósito de oferecer assistência às favelas e periferias de várias partes do Brasil. Eles distribuem cestas básicas digitais para as famílias mais vulneráveis. Toda manhã, um grupo de padeiros se reúne para produzir mais de 4 mil pães que são doados para cinco hospitais de São Paulo. Feitos com muito carinho, os pães estão destinados à equipe médica e aos pacientes de cada hospital. Envolva-se, procure saber o que está sendo feito na sua região, apoie os coletivos, as instituições sérias. Você pode fazer a diferença sem sair de casa, doando ou divulgando essas boas ações. Conto com você. Vamos juntos? E olha só que genial. O Paquistão encontrou uma ótima forma de auxiliar os trabalhadores que perderam seus empregos durante a pandemia e fazer o bem ao meio ambiente. O país contratou mais de 63 mil pessoas para plantar 10 bilhões de árvores. A iniciativa faz parte de um programa de reflorestamento para amenizar os danos causados por uma inundação que ocorreu em 2010. É bom para a economia e para a natureza. Os trabalhadores do lar, assim como muitos profissionais, ficaram sem renda durante essa pandemia. Pensando nisso, foi criada uma campanha de apoio a esses profissionais. A Adote, uma diarista, arrecadou até agora R$ 90 mil, que vão garantir alimentos, itens de higiene e limpeza para inúmeras famílias. Mas juntos, nós podemos mais. Vamos juntos? E aos 113 anos, a mulher mais velha da Espanha venceu a batalha contra o coronavírus. Maria Branias, que morava em um asilo e havia contraído a doença em abril, testou negativo no último exame. Assim como ela, outros idosos centenários também venceram essa batalha pelo mundo. A nossa dica de livro de hoje tem tudo a ver com o nosso primeiro programa. Você lembra quando nós falamos do êxito dos países liderados por mulheres no combate ao coronavírus? O lado invisível da economia, uma visão feminista de Catherine Marçal, questiona o atual modelo econômico. Com uma linguagem envolvente recheada de dados, a autora defende que a única solução para uma sociedade mais igualitária é um modelo econômico com um olhar mais feminista. porque as mulheres como exemplo das líderes que nós falamos no Só Coisas Boas episódio 1 trazem aspectos mais humanos para essas mudanças. O futuro, eu e você já sabemos, é feminino. E aí, já curtiu o programa de hoje? Já ativou as notificações no sininho? Então comenta, compartilha, nunca te pedi nada, vai. Já sabe, né? A gente se vê toda semana aqui no SCB, só coisas boas para você. até já. Até já. Até já.